Bom senhores, ontem de ontem, foi ontem de ontem né, que a gente fez aquele treino lá embaixo, foi... Sim senhor, sim senhor. Ontem de ontem a gente foi feito aquele treino lá no lago, com os senhores, foi deixado aí né, que os senhores decidissem né, lá no campo lá de batalha, o que fazer, como avançar. Hoje, os senhores estão recebendo tanto a defesa como o ataque, por onde os senhores vão ter que passar e fazer o ataque, e a defesa onde tem que ficar. Tem alguma dúvida nesse mapa? Porque eu deixei muito simples aí, mas alguém vai ter uma dúvida, pode falar, não tem problema não, é agora, pra falar essa dúvida. Os 3.x senhor no mapa? Tá, não precisa ser tão específico né, o seu bisonho. Ataque né, cedo ataque né. Positivo senhor. Tá, depois eu falo. Sim senhor. Defesa, tá com alguma dúvida, onde tem que ficar? Não senhor. Tá, senhor. Bom, tá bom, o ataque depois eu explico, senão não tem como, senão eu vou entregar ali pra defesa, vai ficar errado isso aí. Tá, vamos lá. É, as duas cicultões depois eu vou posicionar lá. Ó general, podemos descer lá. Positivo. Eles vão cantando né, tem que ir cantando, porque acho que tem alguém que tá devendo a música. Tem, 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 tem quem é ele devendo música. E não é só, não é só o Mendes não hein, hoje vai ter mais um surpresa aí hein. Já tá aqui na minha mente já quem vai ser. Pega o peão lá, sargento. Vou pegar um aqui também. Aqui, o ataque, vamos aqui com o da Silva. Quero ver o Mendes cantando. Vai, vai. Essa daqui ó. Aqui que tá o Alves né. Aqui, é, aqui tá o Alves. Tá o Alves. Tá o Alves e o Mendes. Quero abrir o treino do meu lado, cadê? Ah, começando mais um vídeo, deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho. Hoje vai ser aquele mesmo treino que a gente fez aquele dia lá embaixo, só que agora eu dei uma tática, vocês tão vendo aí o que é o ataque e a defesa vai ter que fazer. E aí, fica só um pouquinho afastado que eu vou ter que explicar aqui a dúvida aqui do ataque aqui. Você perguntou, perguntou sobre as três bolas vermelhas lá né. Essa era a dúvida? Sim. Aquela posição ali, vocês vão, você vai decidir, você Alves. Você que é o, o, o chefe do seu pelotão é agora. Você vai decidir quantos vai ficar em cada daquelas três bolinhas lá. Vão ficar assim, é dois, 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 ou três, dois, dois. Quando todos chegarem naquela posição, que é a hora que vocês vão começar a atacar na direção deles, entendido? Positivo. Não quero que vocês sejam vistos aí. Esse grupo aqui é um dia em três. Dá um jeito de não ser visto pra chegar até aquele local, bizonho. Positivo. Se alguém for visto, a culpa é sua. Positivo. Bora. Calma aí, mas calma aí, estão avançando muito, eu não tô ouvindo a voz do Mendes, cadê? Não, mas está aqui. Vai. Esquerda. Esquerda. Alto, alto. Esquerda e direita. Rô alto. Esquerda e direita. Rô alto. 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 Chegando, então, são que tudo... Fala alto. Chegando, galera, ainda... É, dá o tiro pro capeta. E o capeta vai gritar desesperado? E o capeta vai gritar desesperado? Meu Deus do céu, tirada aqui, esse soldado. Meu Deus do céu, tirada aqui, esse soldado. Quando, amor, quero o meu último desejo? Quando, amor, quero o meu último desejo? Ser e ter errado. Ser e ter errado, uma bichadinha. E o poveiro tem que ser um bom guerreiro? E o poveiro tem que ser um bom guerreiro? Abrir a minha cova com granadas de mordeiros. Abrir a minha cova com granadas de mordeiros. E a minha, a minha, a minha míra que por mim não choraria? E a minha, a minha, a minha e seu, a minha, a minha, a minha paciente é a dança que a 會 não choraria. Sim, fã, estaria a Brasil. Sim, fã, fã, iria a Brasil. Brasil. Vai, Alves, puxa aí uma, filho. Senhor, eu tô... Tô dando um mapa, senhor. Tá subindo um mapa? Se vira! Se vira! Vai! Canta agora, canta! É óbvio, oposões. Puxa, filha. Você tem 10 segundos pra puxar, tá? Vai, vai. 9, 8, 7, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 7, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 22, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 21, 22,22. O que que é isso? Que merda é que é isso? É isso, né, filho? É o Alves, é o Alves, não quer cantar. Não quer cantar. Senhor do céu. Vai, Alves. Canta, Alves. Vai, canta, desgraça. Canta. Será porque que cê tá apanhando? Sim, senhor. Sobe e canta Meu Deus do céu E desmaiou já Meu Deus do céu Batista, você roubou esse fardamento Eu nunca ouvi esse nome aqui Não senhor, eu nunca roubei Qual foi a instrução de ontem? Foi de campo De tiro Campo de tiro? Que campo de tiro, Bison? Eu não lembro o nome, senhor Você tava ontem, hein, filho? Eu tô metendo louco É o seguinte, voltando aqui, a gente vai lá embaixo de novo Calma, vou dar um cortezão É porque ontem deu problema de voz pra todo mundo Então eu tive que deixar pra outro dia Deixar pra o dia de hoje Então a gente vai descelar de novo Pra continuar a instrução Rapaz, tá com a sua alga boa Senhor Batista, Batista, eu nunca vi esse nome, não é Batista Senhor, o estudou do J2 está apresentando Apresentado, a gente tem formação O senhor tá um minuto atrasado Sim, senhor Você vai limpar tudo hoje aí, tá? Sim, senhor Não, oferecido Então você também vai ajudar ele Ele chegou atrasado Sim, senhor Nunca ouvi esse nome Batista aqui, general Batista, eu tô falando, viu? Nunca ouvi Eu tô falando, tio Nunca ouvi Já ouviu, Mendes? Batista? Sim, senhor Você já ouviu, Mendes? Quando que ele tava aí, Mendes? Quando? Senhor, ele tá dividindo casa comigo, senhor Ih, rapaz Dividindo casa contigo, Mendes Então tá dormindo demais o cara lá Eu sabia, eu sabia que a bizonhice não ia vir de outra pessoa, eu não sei você, Mendes Sim, senhor Você tá me devendo e agora por causa disso eu me devendo o dobro Você sabe, né? Já viu isso aqui? Passou, guerreiro? Vamos amassar ele ali, vem Tá dormindo muito, não tá? Tá Tem um aqui Tá dormindo muito Então por que você falou que ele não é bizonho? Ele é bizonho, senhor Aí, é isso que eu quero ouvir, Mendes É verdade Vou pegar um cacetete aqui que eu tô sem Não quero mentir aqui não É verdade, senhor É isso aí Ai, corre na direção da saída, amor Calma, cara Vou dar um cortizão Que a gente vai lá pra baixo Senão a gente vai ficar só aqui, pô Dá vontade de dar uma cacetada em todo mundo, tá ligado? Bando de palhaço, tá vendo? Mas... Já expliquei, né? Mas tá bom Agora a voz tá de boa Tá todo mundo ouvindo, todo mundo agora Tava uma porcaria, travou Vem cá, vê essa combatente aqui, ó Vem a combatente usando aqui, ó Aí, o padrão dela, viu? É esse aí que sai Ah, tá Então eu vou pegar É porque eu acho que de médico Eu esqueci de pegar, hein, pera? Só se não tem ninguém aqui que não tá com positivo Poxa, estranho Médico não precisar de uma pistola, viu? É, então Mas vai lá Eu acho bem estranho, comando Vou falar com o comando que a senhora tava reclamando De não tá vindo o fardamento certo aí pra senhora, viu? Tá ponderando lá, cara Tá ponderando? Ponderando? Vou falar com o Marechal disso E com a sargento tá reclamando aí Que não tá vindo o poder, viu, capitão? Quem era que tava na frente ontem? Era você até mesmo? Não, senhor E por que que cê tá aqui? Quem não tava ontem? Sabe a informação aí, vai Quem não tava ontem? Tá, mas quem era o primeiro aqui? Quem não tava ontem? Não sei se eu não tava ontem aqui Olha isso Olha, olha Vem aqui, ó Quem não tava ontem, vai Vai avançando Fica atrás do outro aqui, ó Vai Vai atrás do outro aqui, ó Vem, vem avançando Sim, senhor Vai, quem não tava ontem, vai Quem não tava ontem, isso Bora, entra aí, ó Quem não tava ontem Olha isso Vai avançando, vai avançando Você aqui, filho Você tava ontem aí Eu era o primeiro Mas era ele, lembra, lembra Quebrador de VTR Diz ele que consertou De ontem pra hoje Consertei ontem, senhor Consertou Consertou ontem Ele nem fez de ontem pra hoje, não Rapaz, consertou o VTR do senhor, não Quatro facas? É de combate, viu Ganha, não é faca simples, não Ih, quem é, quem é Quem é o dono do senhor, Elias? Quem é? Eu não sei, senhor Ué, você mora lá, não mora? Sim, senhor Mas não fica o tempo todo Cabo, quem é o dono, Cabo? Não sei, senhor Sargento também Ficou junto? Sargento? Correu Eu tô aqui porque chegou atrasado Olha, sargento, quem é o dono Essas facas aí? Quem é o dono da faca Você deve saber, sargento Não sei, não sei Então tem, olha só Rodojamento, só as três tem acesso, né Sim, senhor Mas ninguém mais entrou lá, Guerreira Quem mais entrou lá, Guerreira Ah, eu não sei que alguém tem colocado Alguém lá dentro, mais Alguém entrou lá? Além de vocês três Não, senhoras Até onde eu sei, não, senhor Tudo bom com o senhor? Não Cabo aqui, Cagueijo É o que, Cabo? Cagueijo, é o fulho Sim, senhor Eu tava recebendo o problema De aula de novo Só entre lá pra botar comida e água, senhor Entendi, entendi Você tá precisando levar coisa? Água, comida? Você tá satisfeito? Essas facas aí, tá estranho Tá tranquilo? Tá preparado aí? Não sei que vocês tão fazendo Com essas facas aí, não, hein Nem entendi, senhor Tem nenhum planejamento aí, não Na mente de vocês três, né? Sim, senhor Não, sim, senhor Então entra em forma Antes que eu te mate, Guerreiro Vai! Até amanhã vai ter que achar o dono De isso aí, vocês três Você sabe, né? Sim, senhor Bisonho A Silva vai descobrir quem é Eu não consegui, da Silva Descobri a dona Vai, amanhã vai aparecer aí Amanhã vai aparecer Vai, vai Vai ter que aparecer os donos aí Você tava aí ontem, ô bisonho? Vai, pode ser Entra no lado que você tava ontem Pilotão que você tava ontem Eu tava em qual ontem? Sim, senhor No alfa, senhor Eu não vim ontem, não, senhor Tá, você é a defesa Alfa foi a ataque e a defesa Todo mundo aqui recebeu os mapas, né? Sim, senhor Alguém não recebeu? Eu não recebi, senhor Puta, que pariu, velho Tô com vontade de matar um Quem não recebeu? Eu, senhor Soldado Baldo Olhade, piscicula, dê logo o treme 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 Quem desce é barril 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 Não esquece mesmo, velho Eu não tô lembrado Ai Senhor, com licença, senhor Pera aí Tá de brincadeira comigo Vou te atropelar, velho Não tem como, não Continua Continua Olhade, piscicula Vai, descansa aí Obrigado, senhor Levantou, descansou Vai, agora continua Agora vai, agora já descansou já Vai, vai, vai Olhade, piscicula, dê logo o treme Olhade, piscicula, dê logo o treme Quem desce é barril da p... da p... da p... Repete o erro Todos Uma vergonha Guarnição de trás Tá bem melhor É lógico, bizonho Vai, outra Vai, bisonho, vai, bisonho, vai, bisonho. Puxa. Eu sou a morte. Eu sou a morte. Que ressurgiu do mar. Que ressurgiu do mar. Eu vejo o inimigo. Eu vejo o inimigo. Ele não vai me notar. E ele não vai me notar. Eu miro na cabeça. Eu miro na cabeça. Atiro sem errar. Atiro sem errar. Se a munição não tiver. Se a munição não tiver. Pancadaria vai rolar. Pancadaria vai rolar. Pancadaria vai rolar. Bate na cara. Pancadaria vai rolar. Interrogatório é muito fácil. Interrogatório é muito fácil. Que ritmo é esse? Que fazer. Que fazer. Eu pego o inimigo e dou porrada até morrer. Eu pego o inimigo e dou porrada até morrer. Eu sou a morte. Não vou rolar. Que isso? Vamos rolar. Imagina esse cara na casa dele. Eu só estudei essas duas por enquanto. Você vai tirar a terceira da sua cabeça. Vai. Vai. Quem mandou você quebrar vai. Tá cansado. Descansa. Você que olha pra mim, você que olha pra mim, tem inveja de mim, tem inveja de mim, eu sou aquele que você não pode ser, eu sou aquele que você não pode ser, eu sou aquele que jamais você vai ser, eu sou aquele que jamais você vai ser, você tá mudando hein, é senhor, é porque essa eu não decorei senhor, se você não decorou, se vira, continua. Vai seu monstro ladrão de viatura, vai ladrão, senhor, essa eu não decorei senhor, se vira, continua, vem pra quarta cia, nosso lema é vibrar, vem pra quarta cia, nosso lema é vibrar, se a sua moral é fraca, é fácil de corromper, é fácil de corromper, eu não escutei essa música senhor, eu preciso escutar ela, continua, Eu não quero ouvir seu choro, eu não quero ouvir seu choro, só continua, vai monstro, vou voltar ela de novo senhor, não, você vai outra, vai, outra senhor, vai, vai bisonho, aí ó, você fica entrando na frente dos carros com a atropela, entra, para na minha frente, vai, vai monstro, vai, 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 esquerda, Vai, 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 vai Oh mamãe! O que eu tô fazendo aqui? A minha vida lá em casa? A minha vida lá em casa? Era comer bebê e dormir Era comer bebê e dormir A minha vida lá em casa? da Silva da Silva cessa cessa da Silva tá péssimo agora a lição de trás tá humilhando o senhor não é mas ele aqui ó ele vai ter que dar um jeito vai péssimo a culpa é do da Silva vai aí você vai dar um jeito sem ficar melhor mas vai 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 a minha vida lá em casa agora comer bebê dormindo vou te bater eu vi o morro acabou o seu amor e eu não fiz com Mendes amanhã o senhor vai ficar vai para cantar para todo mundo cinco canções de TFM tá ouvindo positivo vai saber de início ao fim e eu quero o ritmo tá positivo não vai ficar só lendo não positivo aí tá vendo aí aprende com Mendes aí ele vai te ensinar aí ó Mendes só é só missão Mendes já que você é oferecido você vai ensinar ele se ele não souber você vai 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 ter a mesma consequência que a dele tá ouvindo isso é bom você quer readeira ó ó vocês podem planejar aí já receberam o mapa só faz o planejamento de ataque tem oito total né de cinco minutinhos aí tá vai ficar por aí não só ia perguntar se alguém tinha se afogado na porta de uma defesa na defesa vai vai subir não vou subir vou subir eu posso ir posso ir pode ir pode ir ué entendi não pegar uma coisa aqui antes depois pode ir pegar uma coisa aí a gente velho que a dona da faca só não quer assumir será que é ela acho que deve ser mesmo ah lógico que eu meio que deu um lugarzinho tem medo até de andar exato sargento aí era porque essas facas tá querendo fazer alguma coisa que você sabe que ele funciona não sei porque não assumiu você vê que ela é meio alterada né ela altera com a outra guerreira aí que já chegou a perceber isso isso a toa a toa a toa isso a perceber que é fica de olho aí quando for para desistir de rádio ou alguma coisa assim avisa viu é já tá chegando aqui eu vou falar quem é que eles são separado ali quer ver vou lá é o grupamento que eu tô separado assim vai ficar indo no posto ao raio de vocês 55.7 positivo 55.7 exatamente vai já tá certo aí você tem cinco minutos só falta mais um guerreiro para ir lá no ponto um lá com mais um pouquinho mais vocês vão chegar eu vou ficar numa posição certa em em senhor segue lá em que eu vou olhar lá de cima em senhor a cabo então a gente é a cabo vai iniciar o cfs dela e o curso de formação para sargento né cfs e hoje é fg porra curso de formação de gado quero reunir com os trouxas do caralho eu quero saber quem merece subir para cabo e quem não merece tem que para ser bem sincero mesmo eu não vou dar aquela de subir todos não tem tem moita ali tem tem guerreiro que chegou atrasado vamos priorizar aqueles que a gente tá vendo sempre aí né é com certeza teve vários que ficou dois três dias assim você dá a cara tem tem uns nomes aí que sempre tá aí sempre tá aí mesmo sendo bisonho tem guerreiro se matando aí sim sim lá de atravessar o lado começou começou ali ó eu tô ouvindo o rádio do ataque tá ligado esse aqui é o ataque ó vocês estão vendo no mapa aí agora qual o objetivo do ataque eles vão ter que vir nessa direção tentar pegar esse lado aqui ó fazer esse caminho que eu tô fazendo ó tomar essas três posições aqui ó como tá no mapa vai ficar tipo um aqui outro aqui outra equipe aqui e eles vão avançar nessa direção para tentar pegar esse trouxa aqui ó tá vendo ó eles estão aqui escondidinho ó a defesa a gente tá tá posicionada nessa posição que eu tomei tá mapa aí para vocês verem ó tem um dois dois trouxa aqui eu acho que nesse lugar se você não juntar aqui bravo fica difícil tem mais trouxa envolvido nesse canto aqui se não me engano tem gente aqui também é difícil mas nesse mapa daqui tá tá alto tá ligado tá ligado tem gente aqui também ó ó tem gente aqui mano não tô conseguindo ver mas tem que que aqui ó tem dois cara aqui mano tá muito escondido velho eu acho que tem um aqui também na frente não sei não mas tá muito escondido velho essas aqui que aqui olha essa moita cara não dá nem para ver o direito mano que isso eu quero ver se tá aqui dá para seguir no mapa tá todo mundo seguindo e já se dividiram tá ligado tipo um time de três para poder ficar cada um daquelas três bolinhas que eu demarquei essa equipe já tá fazendo tudo errado essa equipe tá fazendo errado ela já tá muito frente ao pessoal lá ó eu não mandei eles passar muito perto da água eles estão passando muito até que a ele é daquela seta vermelha a primeira não é para passar por ali ela por trás por trás ali no caminho aqui ó eu vou passar aqui ó tá vendo ó por aqui ele passa por aqui e pega a posição aqui ó nessa nessa divisão assim ó agora ele tá passando aqui ó os caras tá vendo tudo lá do outro lado aqui ó eles estão aqui vendo tudo ó vamos ver se a gente consegue ouvir algo ó já tá com o visual da ó ó ó ó ó será que ele não viu esse cara aqui será que ele não viu os cara passando velho vamos ver vamos ver se eles vão olha isso olha isso olha isso cara eles não estão seguindo o que eu tô falando velho deixa eu dar uma olhada aqui de longe não tá seguindo ó ó um é para ficar aqui ó uma equipe aqui você pegar certinho uma equipe aqui a outra equipe era aqui mais ou menos é acho que é aqui e a outra equipe era aqui ó desses bolsão eu botei os bolsão tá ligado para ficar na negativa mas olha onde que tá o idiota passando ó não tem como é muito afobado o palhaço fica parado muito muito errado esse ataque aqui meu Deus do céu e eu não vou dar dica nenhuma vai errar vai aprender Alfa tudo certo aí positivo você tá certinho tá certinho tá certinho sobisonho você só tá passando onde que eu marquei marquei aqui vai vamos ver vamos ver que era para tá aqui o outro já tá 이야 olha lá para cá do caralho ó os cara já viuhm já viu tá ó ó ó já viu nossa com a bala ó ó ó ó Olha isso cara, o cara não tá seguindo o que eu tô falando, toma, toma, isso, toma burro, vai, toma, toma mais, vai, isso, agora ele tá aqui, aonde que eu pedi, ele tá onde eu pedi, ele tá tomando tiro, não tá, é isso, é isso aí, é isso aí, é isso aí, toma bala, é burro, não sabe seguir o mapa, é isso. Já vou pegar o nome desses bizonhos, tem que pegar, depois eu vou dar um coro neles, eles vão ver mano, quem tá tanto aí, isso aqui é Alpha, eu quero ver, equipe Alpha do ataque quem era, nossa senhora, é o Mendes, eu sabia que tinha o Mendes no meio, eu sabia que era o Mendes, é ele aqui, esse bizonho, é ele, é ele, eu não tô vendo não, mas é o Mendes, Olha, 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 como que ele é bizonho, é ele, vamos ver, olha, 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 olha Alfa alertou por onde os cara tá passando. Agora toda brava já sabe que eles vão passar tudo lá por trás. É burro. Não sabe seguir o mapa. É isso. Não tem o que fazer. Agora já era. Agora, se essa defesa perder, tá de brincadeira. Já sabe onde que os cara tão, já. Ó. Tem outra base aqui. Eu tô bem ruim. Eu vou tentar pegar alguém. Ó, ó. Ó a calda, Mendes. Ó a calda, Mendes. Ó. Ó o Mendes. Ó o Mendes. Ó o Mendes mateu alguém aqui. Alguém caiu. Alguém caiu. Ó. Ó os corpos caindo. Ó os corpos caindo, tio. Caiu ali, tem. Caiu ali no meu filho, pô. Saiu da moita. Meu Deus do céu, cara. Os pessoal se exportando. Onde que tá. É só ficar guardado. Mas dá pra tá aqui ganhando, tá? Porque a defesa tá tudo, mano. Ó, já caiu mais um lá. Eu vi caindo. Vai cair outro, ó. Vai cair outro. Caiu, ó. Já era, já era também, ó. Olha aí, ó. É isso que eu botei um ataque pra ganhar, tá ligado? Não tem como errar, mano. Os caras vão em direção aonde que tá a defesa, mano. Não tem como. É pra ganhar, mano. Já era. É bala, é bala. É bala, já era. Aqui já caiu tudo, ó. Caiu. Vai cair esse aqui também. Ó, vai cair agora. E tudo que tava aqui já caiu. Que pariu, doidão. Começou a chover pra um caralho, velho. Atenção na chuva. O visual piora-se. Eita desgrama. Tá uma tempestade, hein. É agora que eles têm que avançar, ó. Ó, é agora, é agora. Cadê? Mano, eu fiz uma tática infalível pro ataque, mano. Mano, é só seguir o que eu botei, cara. A defesa, vamos lá aguentar, pô. Aí juntou todo mundo. Porra, eu botei três bolas, juntou todo mundo. Não tem ninguém pra esse lado aqui. Vai lá, vai lá, vamos lá, vamos lá. Porque eles vão ouvir, mas eles vão ouvir, tá ligado? Não pra seguir a minha tática, ó. Tá todo mundo junto. Todo mundo junto, vai. Isso, isso, ó. Vai, vai, vai. E tem um cara aqui, ó. Tem um cara aqui, ó. Ó, ó, ó. Rolou. Rolou. Puf. Puf. Toma na cara, já tomou. Batido, batido. Inmigo é batido. Ó, já tomou. Tá batido, calma, senhoras. Calma, senhoras. Isso. Eu, bateu. Ah, não, não te... Ih, que isso, senhor. Calma. Calma, é do mesmo time, calma. Vai, atravessa, bizonha. Tem dois aí na frente. Meu Deus, vai, pô. Já foi dois. Quem é que tá do lado aqui? Quem é que tá do lado? Eu, eu, eu. Raidu. Beleza, beleza. Frente, pode avançar na esquerda. Pode atravessar. Só quando é de direita. Não, não abriu o guia da direita. Ó. Vocês tão querendo atirar em mim? Tão querendo atirar em mim? Você matou o Conner, cara. Ah, meu Deus. Mataram o cara do mesmo time, cara. Meu Deus do céu. Mataram o cara do mesmo time. O cara que avançou aqui, limpando, velho. Isso. Agora se segue minha tática de avançar junto. Não tem esse problema, tá ligado? Mas tá de boa. Vai, eu só tô notando. Vai. Tô notando. Vai bater alguém, vai bater alguém, Mendes. Vai bater, tá? Ele tá olhando pra quem é aqui, ó. Aqui, ele tá olhando aqui, ó. Valeu? Ó. Ih, o cara que eu não tiro o que aí? Esparos aí na esquerda. Aqui, ó. Lá, 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 lá. Senhor, vamos tentar pegar pelas costas. Lá, 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 lá. Ih, caiu ali. Caiu, 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 caiu. Abate mais um. Opa, caiu lá, caiu. Caiu. Guys, eu vou dar um papo pra você, um papo aqui, ó. Ó, já meteram bala aqui. Tá moita. O ataque não tem como perder, cara. Não tem como perder, velho. Olha isso, um atirando no outro. Ó. Ó. Um atirando no outro. Meu Deus do céu, velho. E quem é o avançado ali na moita? Soldado Salazar, cuidado. Na moita Salazar, corre. O cara aqui, ó. Esse bisonho, ele tá dando um tiro em todo mundo, o time dele. Atrás da árvore, senhor. Atrás da árvore, senhor. Olha lá, olha lá, olha lá. Tá no comando. Tá na minha direita. Olha esse bisonho do Pagani, o ursinho. Dando tiro no time dele. Salazar, atrás dessa árvore, em frente. Meu Deus do céu, velho. É a árvore, em frente. É o time. Os times tão se matando, cara. Tá, tô vendo. Eu tô, dois caras do mesmo time. Já abandonou, senhor. Quem que tá aqui do meu lado? Fala. Já abandonou. Ô, senhor. Ô, senhor. Por que você me abandonou, senhor? Quem tá na esquerda? Eu tô do seu lado. Ai, meu Deus. Eu não morro aqui na árvore, sou eu. Ai, meu Deus. Eu não morro aqui. Bateram, homem. dele. trabalha aí na a árvore né Ah não esse cara não é do time não cais eu tô achando que é tá ligado ó ele tá falando no rádio mas não fala comigo eu não sei o que aconteceu onde tá o senhor meu Deus ele era do time mesmo foi meu Deus é de posição do L posição do L posição do L posição do L perdemos alguns dos nossos ainda um monte um desastre senhora me responda senhora quanto de nós vivo ainda senhora foca em vir para o L com cuidado que tem na esquerda perdido meu Deus o cara matou o time todo esse pagani velho Nossa senhora velho ele tá deitado na beira do rio tô na beira do rio posicionado aqui do lado do negócio tudo de um senhora a gente não sabe que fala cara olha isso eu vou anunciar que falta três quatro minutos para acabar 4 minutos agora subiu agora que eu tô vendo um tiro toma na nuca vai pagando ele vai isso tá bem pagando tá bem me atiraram muito pagando ele matou três do mesmo ele matou três do mesmo tiro aqui senhora da onde vem o tiro você tá na casinha você tá na casinha ele tá ele tá todo doido esse cara velho não senhora eu tô na beira do rio senhora tiraram em mim positivo você não tá na casinha dos barcos certo não tô não tô na beira do rio mas você não vê mano equipe alfa e tem que pagani tá me devendo para esse ataque no pegânio é um ataque vai perder ainda você vai ver confronto 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 tem um x1 x1 em um x1 x1 tomou ó ó ó ó ó ó ó ó ó tomou é a batinho a batinho a batinho a batinho a batinho ó ó equipe da ataque agora agora eu vou para beira do rio aqui ó onde é que acabou hein acabou acabou e ó acabou senhores acabou acabou cadê o benedicto vem os três vem os três vem o alfa vem o alfa é o alfa que eu quero vocês três né que senhor os três receberam o mapa instrução sim senhor sim senhor sim senhor você seguiram o mapa sim senhor seguiu mesmo sim senhor tá qual é a equipe da defesa que viu os três bisonho correndo lá do outro lado praticamente todo mundo todo mundo vocês viram os três primeiro não foi sim senhor você sabe por que que eles viram vocês três vai vai sustenta vai vai sustenta vai tem tempo já tem que aguentar isso aí vai e aí você vai continuar falando que seguiu o mapa não sei eu sem desculpa seu eu errei você errou né deixa eu te falar o seu monstro o seu monstro no meio da guerra da instrução para o senhor seguir um simples plano nem tinha tanta complexidade nesse plano seu plano simples todos quase quem mandou o o senhor improvisar quem deu a ordem vai vai fala quem deu a ordem eu sei que quem deu a ordem eu sei que quem deu a ordem eu sei eu não sei eu não sei eu não sei você assume você assume sim senhor eu assumo monstro é isso aí é isso que eu quero imagina essa merda na guerra tinha matado seus companheiros quase matou todos eles quase matou todos tá achando que o treinamento não leva a sério né guerreiro tá achando que a gente só põe a minha de brinquedo na mão do senhor para o senhor ficar brincando de tirinho né isso aqui é um treinamento sério seu monstro marcação tava em três valas que dá para o senhor se esconder tranquilamente sem ser visto o senhor vai corre na frente de todo mundo da defesa ali campo aberto vai prestando atenção no que ele fala aí monstro pelo menos escuta mínimo qual que é a reação monstro colocante tá monstro elogiaram o senhor ontem faz essa bizonhada hoje sem desculpa senhor vem correndo lá de baixo igual um palhaço como se não tivesse inimigo lá esperando ele ô ô da Silva pergunte o O'Connor ali se tem alguma coisa para falar que eu vi dele de Silva tem eu vi eu vi que aconteceu você viu aconteceu também aconteceu tudo bom é o Conor na guerra o senhor tá bem guerreiro bem tá bem não foi só o Conor não quero mais acusando não não ainda tem um pior tem um pior tem pior é eu não tô sabendo não é possível passa a frente e pagando vai pagane é o sim só tem que entender o sim sabe que que aconteceu o que é que ele fez não tava na rádio e sabe uma consequência matou quatro do time dele quatro não tava na rádio não tava na rádio matou quatro companheiros exatamente quatro companheiros quatro companheiros procede guerreiros que é da equipe dele sim senhor meu Deus do céu só para os senhores lembrar aqui ó aquela hora que os senhores avançaram e ficaram atrás dessas árvores aqui ó quem tava dando um tiro em vocês era pagane não era mais ninguém é pagane e o outro que tava com ele teve uma hora que ele tava do meu lado é exatamente foi ele que se matou também quem tava direcionando a gente aqui ó fala fala o Conor eu gostaria de saber o meu parceiro que me atacou por trás Mendes 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 eu não falei na rádio que eu tava lá na frente com o Haridu falou falou que eu ouvi eu tava na rádio saindo dali agora eu ouvi tudo olha ali olha ali meu Deus do céu quem é esse daí é defesa ou ataque quem é esse daí soldado Alves ah olha quem é é o comandante só olha aqui nossa péssimo olha lá sua equipe de alfa lá você que tava comandando lá você que fez aqui a ordem deles ali para correr daquele jeito alertando todo mundo a defesa sim senhor sim é você deu essa ordem então você que tava errado aí senhor se erramos a culpa é minha exatamente você já tava devendo já o general tá devendo a minha agora positivo fica junto com os quatro lá vai lá senhor tem missão para falar assim os quatro ali quem quer falar Pagani senhor fala Pagani quando eu vi o meu o meu líder caindo senhor a direção da onde veio o tiro eu dei muita rajada senhor para me defender o seu líder bisonho e você que é um bisonho não estava na rádio se tivesse falado na rádio a sua equipe não teria dado tiro na sua direção é só isso mas deram tiro em nós primeiro senhor você não se comunicou seu bisonho poderão está respondendo o tenente não está errado perdão derrubou os companheiros tá errado Pagani senhora Alves por que que atiraram no senhor Alves porque eu dei a cara ali na na árvore ali não porque você atirou em mim Alves a senhora era da 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 ela era ela e mais uma equipe de peores perdoa e essa economização de avanço da tarde porcaria marquei três locais para avançar junto tava todo mundo junto à direita senhor eu me perdi senhor eu assumo eu me perdi que eu tava no mapa aqui você perdeu não sabe o conhecimento de nada sabe nada né comunicação zero 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 não ouvir a boca desse bisonho desde o início aqui na rádio Spagani eu vi o Pagani ali na ilha ele sozinho tá conseguindo mais perdido que tudo tava não todo mundo consegue você não votava tava perdido horrível imagina se na guerra horrível aí você entrou em desespero o que que é isso meu Deus do céu o urso tá decepcionado comigo senhor vai ajudar ele aqui né só uns e com o ataque ganhar tranquilamente aí é seu pelotão quase entrega bisonho dentro E se tem começar a me pagar ser eu vou dar o meu trem não estou te ouvindo Não estou te ouvindo Começar a apagar isso aí Como é que a gente vai começar? Cadê? O senhor não vai dormir no alojamento Vai ter outra instrução agora Eu quero ver E essa faca aí? Tá vendo? Então ela é a dona da faca lá? Todas elas Enquanto não acha, todas elas são donas Ah, o senhor entregou Estava guardada as quatro facas Não tem que achar aí Quando não achar a dona, a gente vai Dá um jeito de achar o dono disso aí Amanhã eu quero resposta disso aí Presta atenção na sua missão Você vê que o inimigo está na moita A senhora tem a missão de silenciar o mesmo Com essa faca aí, Brasil Brasil, senhor, mas essa faca é de verdade, senhor É Então finge que você está facado Ele fala, ó, estou dando facada aqui Grita com ele, eu te degolhei, viu, companheiro Eu também, senhor E outra coisa A senhora era o que na instrução hoje? Estou falando sério A senhora era o que na instrução hoje? Era o comando da instrução É Você foi a primeira a morrer, o bizonha Sim, senhor Aí ficou sem comando Você não deve ter ficado um pouco mais recuada, não? Você como comando? Essa senhora é comando A senhora tem que ficar recuada Tem que ter o controle da situação A rebo O comando é esse que vai de peito Doido? Tá, bota lá o pelotão Tem uma pessoa que comanda A primeira pessoa que morre é ela Ué Se você já tem a missão Já sabe o que deve ser feito Não precisa reconhecer o terreno não Já tem o mapa com a senhora Agora, em situações reais A comandos abriu Quero ver essa faca aí Quero ver Sim, senhor Quero ver erro na próxima instrução não Que vai ser agora Estão ouvindo? Sim, senhor Sim, senhor Sim, senhor Não ouvi sua voz não, hein, Mendes? Essa equipe aqui eu tenho Não ouvi sua voz não Não sabe, né? Nunca sabe de nada Esse pessoal Nunca sabe A gente não fala nada pra eles não? A gente fica mudo aqui? É, então Não sei não Acho que a gente fica mudo aqui O RB chega ali Fica ralando eles Flexão Porrada Acabou É só isso A gente não ensina nada não Nossa, tem isso ainda Vamos pegar na viatura aqui Pega aqui Só que permanece Deixa eu ir pegando ali Calma Vai escutar Vem escutar aqui logo Bisonho Escuta aqui Ali na frente Eu vou dar uma porrada Nesse propaganda Desgrama, velho Senhores Vou dar outro mapa Vai inverter Quem era defesa Vai ser ataque Ataque vai ser defesa Os dois vão ter objetivos Vai tá lá no mapa O objetivo de vocês Vai tá lá mostrando Onde os senhores vão ter que ficar Onde os senhores vão ter que atacar Se houver falha Nessa daqui Senhores Aqui eu quero perfeito Quero 100% Dos dois lados Sim senhor Sim senhor Entendido né Sim senhor Sim senhor Vou começar a distribuir aqui Já o mapa Para o ataque Depois o defesa O que é isso aí Não entregou pra ele Não entregou pra ele Não entregou pra ele O que é isso aí Salazar O que é isso aí É que eu não tô enxergando muito bem É o dobro do mapa Pra enxergar a área da defesa O mapa Isso pra mim Isso é um livro Bruce Wickry Como é que é esse livro aí É Bruce Bruce Wickry Bruce Wickry O que é isso Trata o que esse livro Que tá agora No meio da instrução O senhor pega um livro Pra ler Parece que é Não sei o que lá Alguma coisa de motivação Que ele tá lendo aqui Tá lendo motivação Na minha instrução Ou só bizonho É pra ajudar o Mendes Pra ajudar o Mendes Pra ajudar o Mendes Ele falou que ele é bizonho Não é bizonho Ele é o melhor Aí galera Você tá lendo aqui Na minha instrução Meu Deus do céu Tem um milagre Salvo o Mendes Fala a dúvida de vocês Eu queria compreender A diferença de coloração Em cada seta Tem algo específico Por conta disso Ou só Tem Tem hora Quanto que você tem aqui No seu Seu pilotão aqui Nós temos Como o Guerreiro informou Nove Nove? Exato Então vocês vão dividir Três, três, três Entendeu? Ah, obrigatoriamente Tem que dividir Não pode impulsionar Só pra um lado Não, nada disso Segue que tá o plano Lá Três pra esquerda Três no meio E três na direita Objetivo já sabe Um tá lá atrás Um tá lá atrás Ah, ele que se vira A rádio vai ser a mesma É, a rádio vai ser a mesma Não, o inimigo não vai entrar na rádio de vocês não Exato, senhor O Guerreiro me chamou É um treinamento Tá de brincadeira Bom Agora é outro plano Vocês estão vendo na tela Eu tô acompanhando o ataque Novamente Vou sair do rádio dele Vou entrar na rádio do ataque Que é essa aqui agora E já tô indo pra posição Laranja Vocês estão vendo Posição laranja A posição branca Tem que estar dentro da água Então vamos seguir o rio Pra gente poder chegar E ver eles Cadê eles? Não estou vendo ninguém no rio Não tem ninguém dentro do rio Tá nadando? Não vejo ninguém Tá escuro pra um caramba Não vejo ninguém nadando Bom Quero da direita Cadê eu da direita? Você deveria achar nessa escuridão Mas eu deveria ver alguém nadando Não tô vendo Bom, a equipe Tá bem clara lá Que tem setas dentro da água Se vocês não passar pela água Eu vou ficar muito Na moral, velho Se não seguir a água É algo importante Segue dentro da água E vai Meu Deus do céu Olha o que eles estão fazendo Tem uma equipe aqui Eu quero ir nadando É nadando Levando a arma nas costas Tá ligado? Colocar aberto Levanta Se vira Olha isso Não foi isso que eu fiz não Não foi isso Eu não mandei seguir a costa Não mandei seguir a costa Tá nadando aqui Não tá aqui Não tá isso Já tá errado Já pronto Já tô vendo aqui O grupo dessa trouxa Aqui Depois a gente já vai cobrar já Vamos ver onde tá a defesa Aqui Vamos checar Aqui tá 5 tom Aqui é 5 tom O objetivo Do ataque É pegar essa 5 tom E ir embora Se eles tiverem um plano De subir todo mundo E ir embora E os caras estiverem vivos ainda Ganhou Tá ligado? Que eles vão conseguir fugir Esse é o objetivo Pegar 5 tom Da ataque O objetivo do ataque Tá na frente da 5 tom O objetivo da defesa Brasil guerreiros Assim que chegarem Vocês vão ficar escondidinho No fundo da 5 tom Positivo? Olha a tática da outra Positivo Onde que esse cara tá? Aquele que tá perto da 5 tom Assim que vocês chegarem na 5 tom Vocês vão ficar Num posicionamento Vocês se decidem Que vocês fiquem Abrigados e escondidos Dos guerreiros inimigos Tá muito Meu Deus Os caras já vão querer Ficar perto da 5 tom Vem pra muito Calma 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 Vocês podem fazer o seguinte Vamos ver Tem 10 minutos pra eles Falta 10 minutos Pra acabar a missão Eles estão demorando Já demorou 15 minutos Pra avançar esse tempinho Que vocês estão vendo Tá ligado? Tem essa equipe Que tá vindo aqui Tudo espalhada junto E tem a outra equipe Que tá aqui do outro lado Estava aqui Estão avançando também Não sei aonde Mas tá Lembrando que dependemos Da incursão do grupamento Alfa Positivo Tomem cuidado Porque eles podem Estar esperando a gente Tá sem como Tem como avançar Só tem campo aberto agora Isso aí Agora eu quero ver Como é que vai ser a missão Tentem fatiar e passar Com o fuzil na moita Não é direito Fatiar e passar É isso Ó guys ó Esse aqui é da equipe E é de ataque Eles já estão Ó a visão aqui dele Ele já tá perto Da ciclton Já tá perto da ciclton Aí a equipe dele Também tá aqui atrás Ó Já tem gente por aqui Nessas moita E já tão avançando Acho que eles estão Na tática de pegar Ciclton Sem matar ninguém E ir embora Tá ligado? Porque pode O objetivo deles É pegar a ciclton E ir embora Então eles estão Definindo uma coisa Que não foi como falei Mas tá de boa Vai indo Literalmente na frente Próximo Positivo Na nossa frente Eles vão tomar bala Eles vão tomar bala Campo aberto do caralho Que a gente tá passando Alpha Alpha Próximo Caminhão Ele não é do mesmo time não A gente quer do mesmo time A bala tá comendo A bala tá comendo Não é a mesma coisa A gente tá defendendo Eu achei que ele era Se a charge tiver visual de costas Vou abater Não pode se esconder Atrás da ciclton Esse aqui Vai tomar Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Recorrer Para 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 de atirar Eles estão muito longe Da ciclton A gente pode avançar Até ciclton Os caras do mesmo time Dando tiro Ó Ó Ó Os caras do mesmo time Atirando Ó Ó Ó Ó Agora ele falou no rádio Que é do mesmo time Olha lá Que bicho bizonho Cara Ele espera tomar um monte de tiro Só pra chamar a atenção deles Ó Ó O P-Alfa dando bala Um já caiu aqui Um já caiu da equipe de ataque Cara Eu fiz uma tática Pra defesa ganhar fácil Isso aqui Não tem como a defesa Perder essa posição Como que alguém vai deixar Estomar esse caminhão É impossível Não tem como Ciclton agora Todo mundo Pera da ciclton Olha isso aqui Os caras da defesa Ficou tudo do outro lado Eu botei marcação Na frente da ciclton E não tinha ninguém Só tinha um cara Pra embarcar Todo mundo vivo A gente seja abatido Vocês vão acompanhar Vem pra área Vem pra área Os caras vão fazer uma tática boa Se entrar todo mundo E vazar acabou Entrou todo mundo Vazou acabou Entrar todo mundo Vazou acabou Muito, muito recuado Vamos ver Chegar na pista ciclton Chegou na ciclton Chegou na ciclton Chegou na ciclton Chegou todo mundo Todo mundo chegou Todo mundo chegou Todo mundo Não tá trancado Impossível que tá trancado É só a equipe Todo mundo chegou É só montar Só montar Se tiver trancado Não, não Fica na frente Fica recuado Atrás da ciclton Lá atrás Dei todo mundo A grupa aqui na ciclton A gente tá recuado Lá atrás Tem alguém O atento Recuado lá atrás Continua, continua Destrancou, destrancou Ele subiu Subiu todo mundo Subiu todo mundo Já deu tempo, tá? Vai Sobe Foge Fugiu Ai, anda Fugiu Aí Aí Acabou 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 É, foi embora Foi embora Levaram o objetivo Ficou uns pra trás Mas esse é o objetivo Puta que pariu Como é que essa defesa Fez isso, cara? Ah, vamos lá pra baixo Entender tudo isso Vamos, vamos, vamos Meu Deus do céu Ah, vamos começar aí Vamos começar primeiro Com o pessoal do ataque Bravo Sou do jogo Avança, bravo Sim, senhor Os três Todo mundo é bravo? Todo mundo é bravo aí? Os três aqui da bravo Cadê? Eu tava na água Não, você não tava, não Olha o mapa aí A senhora passou por onde tava demarcado o local? Não, creio que não, senhor Não, né? Vocês tem medo de água, os três? Não, senhor Mas só que eu Tem medo de água? Foi a pergunta Não, senhor Não, senhor Não, senhor Tá bem claro que vocês tem que passar na água? Sim, senhor Sim, senhor Você estava no meio da água? Não, senhor Volta lá pro local E aí, equipe Defesa Que defesa, hein? Que bela defesa foi essa aí de vocês, hein? Quem é o gênio da tática? Fala aí pra mim Quem é o gênio da tática? Senhor Fala alto pra todo mundo ouvir Qual o objetivo de vocês? Senhor, ele é meu Não Eu não tenho mais conversa Fala o objetivo Defender, senhor Defender o circuitão, senhor E cadê vocês? Não é perto daquela circuitão? Eu botei duas posições na frente da circuitão Não tinha ninguém Ninguém Tava todo mundo na parte de trás E aí? Os caras levou a carga aí de míssil, viu? Os caras vieram aí E qual era a missão de vocês aqui, olha o ataque? Roubar o circuitão, senhor Roubar o circuitão, senhor E você acha que o que aconteceu aí? Missão fracassada, senhor A dos senhores, né? E a deles foram o quê? Ah, a deles foi bem concluída Bom E a culpa é de quem? Minha, senhor Sua? Você que dividiu isso aí? Sim, senhor Eu sou o de frente, senhor A culpa é minha Eu não tenho voz de comando, senhor Você é o Alves, né? Você é o frente? Você é o frente? Você é o frente? Você é da favela agora? Você é da favela? Negativo Sou a frente aqui do pelotão, senhor Você é a frente do pelotão, né? Alves, né? Soldado Isso, soldado Alves De novo soldado Alves Você? Sim, senhor Bisonho na hora de atacar E bisonho na hora de defender Senhor, eu vou aprender Eu vou ser o melhor ainda aqui, senhor Vai Eu duvido muito Mesmo com a bisonhice desse ataque aqui Que não seguiu, né? Não sei qual a dificuldade Seguiu algo que está no mapa Planejamento Mas acabou com o objetivo concluído Que era pegar a ciclotão do inimigo Também com a defesa dessa aí Deixou a ciclotão livre Todos chegaram na ciclotão E quem deveria estar lá defendendo Estava lá a um quilômetro de distância Aí quando eles foram embora Vocês começaram a dar tiro Não tinha cinco marcação? Por que que vocês... Vamos entender aqui Por que que ficou só nas duas? E só tinha uma pessoa à frente da ciclotão? Senhor Hum? Esse soldado que estava sozinho na frente Era o Salazar, correto? Hum? Um caiu Problemas Coeta... Meu Deus do céu Mas aonde você aprendeu aqui Que tem que deixar um sozinho? Aonde? Não, senhor Ele no meio do confronto Pronto, senhor Não, 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 não Ele já estava lá perto da ciclotão Eu estava vendo Ele estava lá há muito tempo Paradinho na frente da ciclotão lá Na posição ali que foi demarcado para vocês Sozinho Por que que ele estava sozinho? Porque o outro bizonhou, senhor O outro bizonhou Foi embora Soldado do Mendes, senhor Mendes não está aqui? Não Não, senhor Desde o início Mendes quando ele voltar Cadê? Eu vou perder nele Os três aí Não aceito não Cadê? Quem é o outro dois? É que tem dois aqui ainda Que estavam me devendo do primeiro ataque Cadê? Avança, avança Cadê o outro? Cadê o outro que matou quatro guerreiros aí? Não foi esse não, senhor Não foi o Benedito que matou quatro guerreiros Também Também Ele também Cadê o outro? O Benedito Cadê ele? Aqui, senhor Tá surdo? Vem uns três também Sim, senhor Vem uns três aqui Vem Os três Olha lá que eu puxei aquela hora Cadê os três? Os três da água Vem Fica no meio Fica no meio, senhor Vem Ó, agora sai Ô General, o senhor vai dar alguma instrução por agora? Negativo Não, né Os três aí Pegar a arma na mão Vou pegar a arma na mão Sabe aquele lago que tem lá na frente, lá? Sim, senhor Sim, senhor Tá lá Uma hora Vai lá, vai Sim, senhor Brasinho, senhor Brasinho Uma hora paradinho lá dentro Vai, vai Corre Vai, bisonho Bota a arma na mão, bisonho Vamos ver se vocês vão perder medo dessa água hoje, ó O restante aí A defesa seguiu ordem A pior desordem que já vim na minha vida Vocês não repararam não que tava errado isso aí, não? Fala, guerreiro Ninguém fala aí, não? Abre a boca, nada Sim, senhor Não reparou nada Não falou pra ele, ó A gente tem que defender cinco tons A gente não tá muito longe, não Reparamos, senhor Ih, por que que não falou pra ele? No início foi estabelecido Para os dois, os dois xis na frente da cinco tons Eles ficarem ocupados com o guerreiro Sim O único xis que não seria ocupado Tá, mas olha só Não, não, não Não quero saber disso, não Ele foi abatido E ninguém E aí, deixou? Acabou? Vocês esqueceram? O que vocês tinham que fazer? Não, senhor E aí? Quando eu comecei a abrir, senhor Pra tentar enxergar alguma coisa, senhor E abater Era tarde demais Vocês foram atirar depois que os guerreiros já estavam chegando lá em cima, senhor Não, é isso que eu tô entendendo O cara morreu, passou cinco minutos e ficaram no mesmo lugar Mesmo lugar Meu Deus E a equipe de ataque fez a estratégia Simples O objetivo deles era esse Pegar o caminhão e ir embora Se trocar tiro ou não, foi escolha deles Conseguiram sair dali Alguns tomaram alguns tiros na hora que eles foram embora, né Mas Missão concluída Isso aí, general Horrível 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 demais Fácil Nossa, é a defesa mais fácil que eu já vi de todas Eu botei uma defesa que era impossível perder Conseguiram Conseguiram Com exatidão Vocês conseguiram achar uma falha Que é de vocês mesmo Qual a falha, senhores? Nós mesmos, senhor Nós mesmos Nós mesmos, senhor Não ouvi sua voz não, hein, Cabo? Tá aí? Sim, senhor De quem que era a falha, Cabo? Falha é nossa, senhor Falha é minha, senhor Eu assumo O Alves tá aí, Alves O Alves tá na água, viu? Só eu, senhor Aí, rapaz Você tá aqui por quê? O senhor não tinha chamado, senhor Você tava junto com o bizonho do Pagani sem rádio Vai, vai lá Pode ir Eu tava na rádio, senhor Só que eu tava aí, senhor Vai, vai Corre, guerreiro Corre, corre Corre, corre Ai, ai, ai Olha lá, olha lá Todo mundo paradinho dentro da água E o outro lá sozinho do outro lado Olha lá Isso, fica aí Cara, só seguir Só seguir Não saiba o básico, né? O que vocês estão achando aí, guys? Vocês estão gostando dos vídeos, mano? Eu gosto Eu tô gostando de fazer essas táticas com eles, tá ligado? Fazer coisas táticas é maneiro, cara Quero saber a opinião de vocês Deixa nesse comentário aí, ó Aí, ó Tá bom Olha ele sozinho lá do outro lado, ó Tá boiando aquele lá, tá? Aquele lá tá bizonhando, ó Ele tá atorando lá do outro lado, lá, ó Eles tão vibrando, viu? Eles tão cantando É, mas tem um ali separado Que eu não tô entendendo Que ele dá parada não ali sozinho, ó Nossa, cara Na cabeça deles Tá vendo, guys? Essas paradas que tem na água aqui, ó Eu botei um modzinho, tá ligado? Ó, que fica com esse negócio de água, ó Ficam umas plantinhas, tá ligado? O cara tava refletindo sozinho o bizonho Ah, refletindo, tá bom Cantando, não tô ouvindo não, hein Você que está me olhando Ei, ei, ei Você que está me olhando Eu, eu Não gosto de você Eu, eu Não gosto de você Quero alto, todos Continua olhando Sim, sim, sim Continua olhando Eu, eu Vou lá e pegar você Eu, eu Vou lá e pegar você Caralho, uma dessas Cai na cabeça deles Eu vou aí demais, véi Ele tá empinando, ele tá empinando Encosta Desce com a cabeça, vai Vai, vai, vai Vai na cabeça Tá achando que aqui é bagunça, mano? Entrelaça os dedos Dá o gemão no seu Pra mim e pra sua segurança E aí, o palhaço O que você vai fazer aqui? Nada, puta Eu tava visitando mesmo Empinando aí? Só vem dar grau aqui na frente do bebê Pra estar postando aí Nas redes sociais, é Que grau Tração turística? Que grau Ah, não Aí você tá brincando com a minha cara Você não deu grau, não Toda hora que você fala Que a gente tá mentindo Eu vou te dar uma porra então Vai Você deu grau ou não deu grau? Deixa eu te falar Deixa eu te falar Você trancou a sua moto? Não Qual o motivo De você trancar essa merda de moto? Qual o motivo? O senhor tem dois segundos Pra se trancar Eu vou metralhar a sua moto Vou desalgemar Vou desalgemar o senhor O senhor não vai tentar nada Pra ele trancar a moto Eu vou metralhar a sua moto, tá? Tá Palhaço Pronto Se afasta dela Se afasta O que é que você vai fazer aqui, palhaço? Não faz nada com a minha moto não, senhor Vem aqui, filho Ele não vai fazer nada Só vai verificar ali debaixo do banco Se tem alguma coisa E aí, o que você vai fazer aqui? Eu não revistei ele ainda não, viu? Revissou não? Vem dar uma olhada, poxa Só pra ver como é que é Ah Dezesseis mil na mão, senhor Cidadão, e aí? Dá um salto aí, da senhor Alguém te deu esse dinheiro aí, vai, filho É, eu que trabalhei Alguém te deu esse dinheiro aí Pra você vir aqui, né? Fih É Fih, aqui é Fih, agora? Trabalhou, conquistou Tá parecendo esse dinheiro de aposta, hein? Vou apostar com os meus amigos Que eu consigo dar grau na frente do EB Se você trabalhar Se você trabalhar, você consegue, senhor Você vai ficar respondendo, seu palhaço Nossa Entendi Eu não trabalho, não Eu não trabalho, não? Ele? Eu não trabalho, não, cidadão Foi isso que você quis dizer? Foi? Não, não, jamais Responde, palhaço Filho, fala aí Qual a situação? Vem aí na porta do EB Deu grau indo Deu grau voltando A gente com a viatura atrás do senhor Ligou a sirene Nossa, você tá falando que o senhor Tá mentindo de novo, hein, capitão Da Silva Só de grau voltando Aqui Você vai Ele tá mentindo, tá mentindo Ele não quer falar Claro que tá mentindo, não Fala aí O que você veio fazer aí no EB? Eu só de grau voltando O que você veio fazer aqui no EB? Eu vim só andar Responde Em um lugar militar Responde Que a gente quer ouvir É super recomendado Eu vim aqui na frente da base Eu não sabia Que era lugar militar Eu não sabia, não Eu vi o rio Olha pra lá Você não leu aquela placa lá Que placa? Não tá vendo lá um brasão Lá na frente, não? Gigante, guerreiro Olha aqui Ah, bem grande Você tava lá, ô cidadão Você tava lá Eu vi O senhor retornou Para de meter o louco Começa a falar O senhor vai ficar apanhando Aí até amanhã Vai Abre a boca logo Gosta de apanhar, continua Fazer o que aí? Fala logo Vim visitar Vim visitar, cara É só isso Visitar Cara, agora O sonho Não pode visitar mais aqui não Tá com o documento aí no bolso, filho? Tá com o documento aí no bolso? Doa O local militar não pode visitar, filho Você quer ponto turístico, cidadão? É? Ponto turístico? Base militar? Tá de sacanagem, mano É o quê? Puta Que pariu Tá de sacanagem, né? Eu tô de sacanagem aqui, né? Eu tô aqui há quase duas horas fazendo coisa aqui Eu tô de sacanagem, eu sou palhaço Eu tô de sacanagem, né? Ai, ai, ai Vagabundo, vai trabalhar Deixa eu botar o documento dele no bolso aí Vou botar aqui no bolso de trás, filho Deixa eu pegar o tablet aqui na VTR Toma, vai Toma no peito O trabalho dando choque no cidadão Ah, é muito bom isso aqui Obrigado por lembrar que eu devo fazer o meu trabalho Deixa eu te falar Tá Você tá metendo o louco pra ser um de mim, certo? Só que o que tá impedindo do militar ali acabar com a sua raça Sou eu, tá? É? Você tá achando graça? Você acha isso aqui engraçado? Você acha que o exército é engraçado? Você tá achando que o exército é engraçado? Não, já vai, já vai Não Você vai ter uma única chance de me explicar a origem do seu dinheiro Meu dinheiro, pô Seu dinheiro, pô É que eu Eu Trabalhei E tipo Trabalhou de que pra conquistar esse dinheiro? Trabalhei de entregador Entregador Deixa eu te falar Isso aqui é um soco inglês Você já ganhou um soco de soco inglês? Não Não? Então é a primeira vez Só pra você aprender, tá? Caralho Esse outro vez eu não sabia não, velho Você vai fazer o seguinte, ô sargento Você vai fazer o primeiro socorros dele Sim, senhor E aí você com certeza depois de dar uma porrada dessa Ele esqueceu de tudo Sim, senhor Você vai contar pra polícia Que ele tava aqui perambulando na base E o sentinela metralhou a moto dele, viu? Sim, senhor Tá bom? Gostinho A moto dele tá metralhada, viu? Caralho Caralho Bora Tá de brincadeira, viu? Tá, velho Não pode, só pode Eu acho que isso aí Eu acho que é show de comédia A gente tá sendo gravado É brincadeira Cadê a câmera aí? Deve tá gravando a gente Ó, é bem oprime, viu? A cabeça dele vinha aqui na frente da base Da empinar E ficar de gracinha ainda Já veio terra atrás dele Ouviu, ouviu? Eu vi um cidadão escondendo ali Eu acho que é tráfico de drogas Vai, vai, vai Aqui na frente Não vi, não vi o local não Ali, ali, ali Vai Tô dando mirada Nossa senhora Vou pegar ele Vai, vai, para Para Eu tava preparar pra dar uma bala Mas Ah, mas aí é o osso Caramba, eu tinha pego, hein? Eu tinha pego Mas é só chegar nele Vai, cidadão Para logo Para logo Para Vai, pô Ah, vai lá Vai nele, vai nele Você não vai parar, não Pra mim, tá totalmente descontrolado Ele desafiou Ele parou Ele parou E não parou É isso É isso Deixa ele parar de novo Ah, ele não caiu É sério mesmo Que ele fez isso? Ele parou Do seu lado Para quê? Foi para gritar É, eu para milha parar Agora Aí, aí Aí, ó Ele está batendo um rádio Ele bateu o rádio? Ouvi a voz dele Ele está querendo bater Está batendo Está batendo Vai Vai parar, não? Você não vai parar, não? Eu vou ter que te dilbar a força Vamos ter que usar a força Para te dilbar Vamos Vamos ter que usar a força mesmo Para te dilbar Para essa porra Nós vamos pegar você e seus amigos Viu? Nós vamos pegar você e seus amigos Que isso? Que isso? Agora você pega Agora você pega Vai, nessa Mas eu vou continuar Agora eu vou para outra Então vai É lógico Olha o lado Para essa porra aí logo Caralho Levanta essa mão Parou, parou, parou Que gracinha é essa? Pode desembarcar Pode ficar no chão Olha, palhaço Vai perder o seu direito já E aí, palhaço? O que é? O que você meteu, louco? Meteu louco Uma terra roubada? O que ele tinha aí? Olha aí A moto é roubada? É O que você tem de errado aí? Nada Só a moto Só a moto? Só Deixa eu ver aqui Segundo ele a moto é roubada O que é o AP general O que é o AP copão? O que é o AP copão? Tá na mão já O que é o AP copão? Estou enviando um QTH aí Rouba veículo Foi flagrado aqui em frente à base do EB Qual o seu nome? Perseguição, tá senhora Parei próximo ao presídio Solicito o CRS Como que é? Pedro Nicotaine O elemento bateu rádio pra ajuda Nicotaine 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 Nicotaine? É O que o senhor tentou essa evasão louca pelas montanhas? É uma moto de trilho, entendeu? Aí você acha que pular uma montanha o eixo dela não vai partir? Não, eu não Pular montanha não é boa não Não, eu vi que o senhor reduziu Tá bom? Mas a sua tática era o que? Era subir a montanha de boa Não, ali não Quem? Não, ali não é montanha não É só uma subidinha, entendeu? Entendi, senhor despedido Deixa eu te falar Deixa eu te falar O senhor foi parado numa blitz lá e ficou de gracinha, não foi não? Foi eu não Falou com o Hebera GCM? Foi eu não Foi não, né, o palhaço? Foi ele sim Nossa, olha quem é Peraí que eu quero testar se isso aqui é verdade Vê, vê isso Vai primeiro a massa A massa que a polícia está chegando Ah, sim A massa que eu já estou vendo eles ali É você, né, seu palhaço Safado Falou de guardinha lá Falou, cara, guardinha É você, é você sim Agora, olha aí Eu falei que eu ia te prender É você Eu falei que eu ia te prender Palhaço Pra gente encontrar você Cadê aquele outro coleguinha seu Que gosta de te defender? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele agora? Pra te ajudar Cadê? Cadê ele? Falou, cidadão do bem, né? É, guarda municipal É, e o guarda municipal aí, viu? Dos guarda municipal você não foge não Tá te machucando? Tá Tá machucando? Tá te machucando agora, tá? Deixa eu te falar um negócio Deixa eu te falar um negocinho rapidinho Se tá machucando o KC Ted Você não quer saber nem do meu soco inglês, viu? Não Tá? É isso aí, tá? Agora sim você sentiu dor Que eu sei que você sentiu É isso aí que você vai falar do meu EB a partir de hoje, tá? Na hora que você for com o seu bando de bandido lá Você fala com o EB Quando ele pega Ele não solta mais, tá? Quando vê a gente Põe na carne fresca Para e desce, tá ligado? Para e desce Aham Na próxima você já sabe o que acontece com o oceano Agora você aprende, viu? Agora você aprende, tá? Respeitar o EB Aham Nossa, ainda bem que eu reconheci ele Ainda bem Pode ficar quietinho, viu? Senão eu vou acabar te matando Fica quieto O comando O outro guerreiro aí Caiu, o que aconteceu? Não, tamo com ele aqui Vamos entregar ele agora Fica quieto, cidadão Ah, positivo Toma que não aguardo Tem um desmanche ali Ali é desmanche? Mota, mata, mata Ele falou que essa moto é roubada O que essa moto fez? É militar aqui, você tá morto Eu não vou te levar a preso não O que essa moto fez? Eu vi, eu vi Por isso que eu meti bala logo Não, isso aí não tem nenhum encontro Não tem condição, vem Acorde consigo nessa moto Se ela voltar aí O cara rampou a moto ali, tio Ele tava ali e rampou pra lá, velho Ah, eles estavam fazendo o que? Só, só averiguando? Não, não tem um amigo de moto não Pode bater ajuda aí, o guerreiro Atrás aí Esse amigo dele vai querer resgatar aí Ah, tá Ele informou que ele roubou essa moto aí, tá? Ele roubou, ele roubou Ele tava indo desmanchar mesmo, guerreiro Você tá certo? Aquele ali é oficina de desmanche? É Entendi, aí já passou a informação pro senhor aí, guerreiro Viu? É oficina de desmanche mesmo Tem uma notícia aí Não muito boa pra falar pro senhor Contamos, cara Os caras lá foi preso Todos estão rebaixados aí pra recrutas, senhores Bom Aí Certo? Agora sim Excelente Tem condição Não tem condição não Vamos abrir a inscrição aí Só um minuto Dá licença aqui, comando Já volto Um segundo Positivo Bisonho é isso aí Tem que perder mesmo Tem que descer Fica bizonhando Não segue ordem É isso Ah, positivo Pegado em simples Agora é todo recruta É mentira, garça Estou achando que é recruta Valeu não Alguns vão ter promoção agora Vamos lá Aqui estamos com o gorro dos senhores Soldado Benedicto Pega seu gorro, guerreiro Pega aqui seu gorro Seu agora é cabo Soldado Fala uma frase de reflexão pro grupamento Fala aí Vira de frente pro recrutamento Pode ser inventado mesmo Coisa boa Uma frase de reflexão, senhor Positivo O que o senhor quiser Só pra motivar eles aí Sempre acreditar Os senhores Os senhores são os melhores, senhor Só isso, filho Bom Vontade de chorar, viu, Benedito Pelo amor de Deus Vamos lá, filho Vamos lá Acho que esse cara é o mais difícil agora Você viu o cabo E parece que virou recruta mesmo de verdade Pô Guerreiro do céu Vai, entra em fogo Vai, vai, vai Vai, vai Tem as filmagens, viu, no HD aí Ah, quero ver Não, não, não Não, não Quero ver muito, eu Dançando sem camisa no alojamento Sem camisa, agora tem que dedicar quem é Pode passar pra mim Identifico na hora Conheço cada um Tava sabe com o que, ô, general? Uma fitinha aqui no pescoço Parecendo aquelas borboletas Que chama borboleta Se acusa, guerreiro Antes que eu veja a filmagem Vai, se acusa, guerreiro Vai, vai, vai Vai, fala logo Mentira Ele tá na sua frente Meu Deus do céu Meu Deus do céu Essas imagens aí Vai ser vazadas, viu Vai, lógico que vai Tem outra imagem aí Que vai chegar na mão do senhor, general Aparentemente aí Tem alguém usando Mochila de Como é que é aquele desenho lá, ô Sargento? Ó o desenho Stitch Stitch é um Stitch? É, eu sei lá O que que é isso? É um bichinho Com olho grande Combatente usando Mochilinha de desenho É, de desenho De desenho De anime Quem que é, guerreiro? Brasil, senhor Quem é, vai Brasil, senhor Se acusa, guerreiro Tá bom, guerreiro A partir de hoje Acha a mochila mais pesada Pra esse guerreiro levar aí Ah, ele vai levar Aquela A mochila mais pesada Que tiver A mochila mais pesada A mochila de 60kg Ele vai levar Não, o da Silva Viu ontem O guerreiro enrolado na cobra Nossa Guerreiro enrolado na cobra Tem de tudo aqui Go-go-boy Cobra Mochilinha de anime Esse daí vai virar cabo? Esse aqui é pra virar Matou quatro amigos Vai virar cabo Pode dar notícia pra ele aí Da Silva Que tá sem observação Você foi, ó Você foi Ó, sabe aquele lá 51% 51%, 49% Quase que você fica 50,1 50,1 Isso Bisonho Tirou em quatro ainda Pelas costas Pega aqui o brevê A senhora agora é cabo Foi quase, hein, bisonho Pega esse senhor Quase, hein Permissão pra falar Uma palavra motivacional, senhor Não tem permissão Volta pro lugar Deixa eu ver O que ela vai falar Não, não O general quer saber O que você quer falar Vai, vai Eu ia falar o que o senhor Tinha me falado, senhor Desde o início do alistamento Que quando o corpo não aguenta É a moral que sustenta Senhores Todos vão conseguir Os seus devidos brevês Agora 10 Vai lá 10, guerreira Sim, senhor Agora Mostra como é que paga 10, vai Vai, guerreira Mostra Mostra a vibração Lembra disso aí Mas não lembra Não Silêncio, silêncio Lembra disso aí Mas não lembra De uma instrução no mapa Que já tá desenhada Bom Você vai tá aqui Pra ralar também, guerreira Não é só elogio, não Sim, senhor Perrar lá também Bom, é isso Aguardem mais um segundo aí Que o general vai dar um recado Quero empenho de vocês Vocês que não subirem Tem alguma coisa que você fala aí Da senhora, pode falar Não, eu Eu queria botar todos eles na cadeia Por causa desse negócio de hoje Mas não tem como não Não precisa deles ainda Sem defesa Exatamente Senhores Não esqueçam da segurança da base Esses testes aí Vai acontecer mais, hein Mais e mais E na próxima vez Se esse teste For aquele igual o primeiro Aí não vai ter como não Aí vocês vão montar uma tomada na cadeia Pra poder aprender Então aprender de um jeito Aprender de outro Entendido? Aqui é o senhor Ah, senhor Só pra falar aos senhores Tá bem Foi concluído as vagas aí Pro curso PQD, viu Então Quem foi, foi Quem não foi Boa sorte aí Pra um próximo curso aí Qualquer coisa que eu bater no rádio aqui Eu quero que todos Boam Busque a viatura Todos assim Aguarnição Vão de quatro em quatro Pegam uma viatura com urgência Temos invasores no Brasil aí Precisamos pegar lá os paraguaios A polícia já viu alguma coisa de errado Lá já tá indo a ver igual Se for os P1 já corre Não Toma aí Guia Os P1 já corre, viu Levanta a mão Vamos precisar de... Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri